E deixa eu te perguntar, Rabinho, você se importa de te perguntar do seu ex-coreano? Não, não me importa não, a gente é super amigo. Tipo, como é que é a relação com o coreano, essas coisas, é diferente? Eu tive dois tipos de relacionamento com o coreano, eu acho que é até legal falar. O meu primeiro namorado, quando eu tinha 14 anos, ele era coreano, coreano mesmo da Coreia. Ele tava no Brasil há 10 anos, mais ou menos, e a família dele não aceitava, de jeito maneira. A gente namorou dois anos, um ano escondido, aí depois os pais dele descobriram e meio que pararam de falar com ele, assim. E aí falavam que ia mandar ele pro exército, porque coreano tem que prestar exército obrigatório, né? Então falavam que ele ia voltar pra Coreia e fazer exército. A mãe dele falou, ah, eu vejo que você tá muito feliz com ela, então aproveita o seu namoro, porque você não vai casar com ela. Tipo, real, assim, não aceitava. Nossa, mano do céu. E aí a gente teve um término super difícil, porque a gente se gostava muito e tal. E aí eu peguei trauma de coreano, eu falei, Deus me livre, nunca mais. E aí quando eu me casei com o meu ex-marido, que era de japonês, mas assim, zero colônia, nada. E aí quando eu me separei do meu ex-marido, eu conheci o meu ex-namorado, que é o Alex. E ele é dois anos mais novo que eu. Aí eu lembro que a gente se conheceu. E eu falei, ó, acabei de me separar, não quero saber, quero curtir a vida. Aí eu causei na vida do menino, coitado. Mas enfim. E aí ele falando que ele ia namorar, e eu falei, você já conversou com a sua família sobre isso? Porque eu morria de medo. Sim, sim. E eu conheci o irmão dele, eu estudei com o irmão mais velho dele. Então já meio que conhecia a família dele, mas não sabia como os pais dele eram em relação a isso. Aí ele, não, nunca falei. Eu falei, então primeiro você conversa com seus pais, aí depois a gente pensa em ter alguma coisa. Aí ele no mesmo dia foi falar com a mãe dele. Caramba! Ai, ansioso. Aí ele, ah mãe, eu tô conhecendo uma brasileira, não sei o quê. A mãe dele, uma fofa, ela falou, ah filha, eu acho que, tipo, é a sua vida, eu não vou interferir. Claro que se fosse coreana é melhor por conta de língua, por conta de comida, tudo. Aí ele falou, nossa mãe, imagina. Ela fala, ela come. Você não vai ter esse problema. E aí começamos a namorar e já foi um namoro muito diferente, porque eu convivia com ele, convivia na casa dele. Tipo, a mãe dele e o pai dele são uns amores comigo até hoje. Tanto que eu voltando da Coreia agora, eu encontrei com a mãe dele no aeroporto. E a gente viajou juntos, assim. A gente foi pro lounge, lá VIP comer juntos, a gente ficou conversando. Então foi uma outra realidade. E eu acho que, por mais que ele seja dois anos mais novo que eu, a geração dele já é muito mais aberta. Se eu pego os meus amigos de 30 pra cima, os pais não aceitam casar com brasileira. Na época, os coreanos casavam com brasileira quando engravidavam. Ah, engravidou, não tem que fazer casa. E era super mal visto. Bem tradicional mesmo. Bem tradicional. Então hoje, as famílias, elas já aceitam mais, assim, essa nova geração. Eu sinto que os pais já aceitam mais, porque os pais já sabem falar mais português. Mas os pais já estão abrasileirando um pouco mais. E eu não julgo, assim, de certa forma. Porque, poxa, imagina, você tem o namorado da sua filha. O namorado, ou o que seja. Você não consegue se comunicar. Você não consegue, sabe? Ele não come a sua comida. Ele não tá ali com vocês. Então, eu, como eu cresci em colônia coreana, eu via os dois lados, assim, sabe? Não acho certo você ter preconceito com brasileiro, porque você tá no Brasil, obviamente. Mas eu, por um lado, também entendia. É um pouco da dificuldade que eles tinham de se relacionar com brasileiros, sabe? Então, pra mim, eu acho que foi muito mais fácil. Porque os pais dele falavam em coreano, eu entendia. Tipo, não tudo. Mas se eu prestasse atenção, eu conseguia entender. Eu comia tudo. Então, tipo, os pais dele ficavam impressionados. Tipo, nossa, você come isso? Nem eu como isso. Então, a parte de culinária. Nossa, eu comia tudo. Eu conseguia acompanhar, né? A família dele nas coisas. Então, eu acho que pra você namorar uma pessoa, não só coreana, acho que de outra cultura, você tem que estar muito disposto a fazer uma imersão cultural. Porque senão você fica muito deslocado. E aí, você acha que a sogra não gosta de você. Mas é que não gosta, é que não tem assunto. Não tem assunto. Não dá pra falar, né? Não tem. Tipo, eu com a minha ex-sogra, a gente era bem amiga, assim, na medida do possível, sabe? Tipo, ela tava fazendo skincare, ela vinha fazer skincare em mim. Ah, que legal. Eu ficava lá comigo conversando. Aí, até meu ex falava, nossa, nunca vi minha mãe assim, sabe? Tipo, fazendo as coisas. A gente, ela ia no salão, ela me ligava. Ah, eu queria fazer mecha assim. Você explica pra moça? Que legal. Tipo, ela ia comprar um negócio. Ah, e qual shampoo é melhor? Esse ou esse? Então, a gente tinha, assim, uma intimidade. Mas que foi muito mais fácil. Porque eu já tava muito mais imersa na cultura. Então, acho que independente de qualquer relacionamento multicultural que você vai ter, você tem que tá muito aberto a aprender, a mergulhar. Porque senão não dá certo. Não tem como dar certo. É, você realmente tem toda a razão nesse sentido. Porque é complicado mesmo. Exato. E dos dois lados, assim, o meu ex, ele ficava impressionado. Tipo, eu e meus pais, a gente é muito amigo. Eu brinco, meu pai, zo, faço piada, tal. E quando a coisa tá ruim, eu sei, deito no colo dele e choro também. E ele falava isso pra mim. Ele, nossa, eu acho muito legal isso que você tem com seus pais, sabe? De conversar, de beber junto, de ficar ali. Aí eu falava pra ele, você fala, Alex, mas por que que você não puxa isso com seus pais? Por que que você não leva sua mãe pra jantar um dia? Leva seu pai, sabe? Conversa, fala que você ama. Porque meu ex, ele tem um coração, assim, lindo. E ele é muito, ele gosta de conversar. Ele é muito sentimental. E aí, um dia ele fez isso. Ele levou, acho que a mãe dele, pra jantar. E aí, ele falou, nossa, foi super bom. Ela chorou, ela ficou muito feliz quando ele ia lá pra jantar. Falei, tá vendo? Tipo, não depende dos seus pais. Se você tá aprendendo isso com a minha família, tenta aplicar na sua família do seu jeitinho, assim. Vai fazendo. Aí, ele também aprendeu bastante coisa, assim. Que legal. Natal, ano novo. Ele nunca teve ceia de Natal e Ano Novo. Porque não tem na cultura coreana. E aí, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu fiz uma cirurgia no peito. Eu fiz redução de peito. Eu tava, meu, deitada lá. E ele foi cuidar de mim. Porque minha mãe também operou. Tirou o útero, sei lá. E meu pai foi cuidar da minha mãe. Enfim, eu precisava de alguém pra cuidar de mim. E ele ficou cuidando de mim. A gente tava no comecinho, assim. A gente tinha acabado de se conhecer. E aí, eu falei pros meus pais. Ah, vou convidar ele pra ceia de Ano Novo. Pra agradecer, né. Que ele ficou cuidando e tal. Sim, sim. Nossa, ele achou incrível. Ele nunca tinha participado de uma ceia de Ano Novo. Que legal. Aí, Natal passado também, eu convidei ele e o irmão. A gente namorava ainda, né. Ele e o irmão dele pra passar Natal com a minha família. Nossa, eles acharam o máximo, assim. Uma ceia. Caramba, muita comida. Muito gostoso. Porque não tem. Então, tipo, é uma troca que você tem de cultura, assim. Super bacana. Mas não é fácil também. Nunca tinha pensado do lado oposto. Tipo, estrangeiros vendo ceia de Natal. Estrangeiros vendo essas coisas. E a gente brasileira é muito... A gente é muito carinhoso. A gente é. Sim. O meu primeiro namorado, ele achava, assim, estranho que meus pais falavam. Ai, filha, te amo. Aí ele falou, meu, eu nunca ouvi um te amo da minha mãe. Caramba. E ele tinha 20 anos, tipo, nunca. Falei, mas como assim? Ah, sei lá. Meus pais nunca falaram que me amavam. Gente, coisa louca. Então, é uma criação muito diferente também. Mas isso é muito asiático, sabia? É, eu acho. Porque o meu pai, ele é... Tem descendência japonesa. E ele... Eu não sei se é por causa disso, mas ele naturalmente é um pouco mais fechado. Mais frio, né? Porque minha mãe, que é brasileira 100%, sabe? Minha mãe é muito mais carinhosa nesse sentido. Mas eu entendo. Tipo, não significa que meu pai não me ama, né? É, só gente. É diferente de demonstrar, exato. Mas é. Você ia perguntar alguma coisa? Que eu te cortei bem no começo. E ao comentar isso, cara, é mó brisa isso, cara. E eu acho que também pode ser um pouco disso. Aquele negócio que eu até falei com o William. Ele veio aqui. Quando eu estudei... Estudei na Belas Artes. Fiz mídias sociais digitais. Eu tive uma aula de digital co-hunting. E aí o professor veio trazendo coisas, etc. A gente falando de comportamento das pessoas. Como a tecnologia afeta ou não afeta. E aí a gente chegou no assunto de... Não sei se coreanos também. Mas tem alguns japoneses que se casam com boneca virtual. Ou com robôs e etc. Por conta do medo da rejeição. Da desilusão, né? É. Desse negócio. Ou, sei lá, com medo de falar eu te amo pra alguém. E não receber esse eu te amo de volta. Alguma brisa, assim. É, conversando com meus amigos da Coreia. Que nessa viagem eu fiz bastante amigo, assim. Gente que eu falo até hoje. Os homens, eles falam que é cansativo namorar. Porque pra você namorar na Coreia. Você tem que ter muitos requisitos. Você tem que ter um emprego legal. Um carro legal. Você tem que ser bonito. Você tem que ser alto. E tem várias datas. Eles comemoram de 100 em 100 dias. Vixe Maria. De 100 em 100 dias o quê? É igual a gente por mês. Eles comemoram de 100 em 100 dias. Agora eu entendo uma coisa. O cara tem que pagar, o cara tem que sair, tem que levar. Entendi. Aí, toda quarta-feira eles têm que sair pra jantar. Aí o cara vai e leva. Então, eles se sentem muito mais um chaveirinho. Do que realmente um namorado, um relacionamento. E coreano, ele tem muita dificuldade em se expressar também. Não sei se vocês assistiram na Netflix. Tem um reality show que chama Casais em Crise. Que é um reality show coreano de quatro casais que estão em crise. E eles vão todo mundo pra uma casa. E eles fazem date entre eles. Porque é um programa... Olha isso! Gente, é assim... Vale a pena ver pra você entender um pouco como que funcionam os relacionamentos. A maioria dos problemas é porque eles não se comunicam. Eles não param, sentem e falam. Olha, isso me incomoda. Isso não tá legal. Putz, isso daqui não. Ou quando começa a tentar comunicar. Grita, briga, tal, não sei o quê. Então, tipo, tudo é muita flor da pele. Então, os relacionamentos, eles são um pouco complicados. E lá, não é igual aqui que a gente começa a ficar. Ah, eu vou ficar uns seis meses. Putz, começou a... Vou namorar. Não. Você saiu... Eu gosto de... Ah, eu acho você bonito. Você me acha bonita. Beleza, vamos sair. Hoje é o nosso primeiro dia. Então, você começa a namorar pra conhecer a pessoa. Meu Deus! Eles se conhecem no namoro. Por isso que eles comemoram os cem dias. Passou os três meses, é tipo, putz, vai vingar o namoro então. A gente passou o tempo de... Teste. De teste. Então, tipo, tem vários... É muito diferente. Por isso que eles têm mini namoros, assim. Porque, ah, putz, deu certo, não deu. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E a maioria não pode muito ter amigo. Então, a mulher não pode ter muito amigo homem. Se você começar a namorar, ela para de falar com os amigos. E o cara é a mesma coisa. Se ele tem muita amiga mulher... Então, eles ficam com os dois... Se fecha super, assim. Super, super, super. É muito doido isso. Uma amiga minha, ela foi pra Coreia, do Sul. Ficou, acho que um mês, um mês e pouco. Ela voltou, ela falou assim... Cara, uma coisa que eu perguntei pra ela. Ela falou assim... Uma coisa que você mais achou diferente, etc. Ela falou que os casais se vestem com roupa igual. Ah, tem muito isso também. Eu acho fofinho. Eu adorei. Eu fazia super, desculpa, mas era meio que sem querer. Porque a gente tinha um gosto parecido. É, mano, é muito da hora. A gente sempre tava saindo... Sempre no rolê igual. Eu falei, ai, que saco. De novo a gente tá igual. Se veste, tipo, com a mesma roupa, a mesma coisa. Gente. Eu achei legal isso. Eu acho isso fofo. Uma coisa que eu gosto de lá é esse negócio de... De... Porque assim, aqui, fofo... A mulher que acha fofo. Homem é... Tem que cuspir no chão. Tirar com a tauta do nariz, etc. E lá, não. E eu acho isso muito da hora. De eles demonstrarem, né? De eles demonstrarem ou usar a cor rosa, ou usar alguma coisa com bichinho. É, lá... Eles têm zero... A masculinidade frágil, assim, sabe? Os meninos, eles... Os amigos pegam na mão do outro, tipo, abraça, beijo no rosto. Eles têm zero masculinidade frágil, assim. Muitos se cuidam, né? Usam... Skincare. Maquiagem, skincare. Todos os meus amigos que eu conheci lá tinham micropigmentação na sobrancelha. Amei! Porque essa moça de Coreia ainda é bem falhada. Então, eles fazem micro. Mas fica super natural, assim. Super bonitinho. Eu vi um reel também, que era um casamento coreano. Que aí tava arrumando. Arrumando a noiva e arrumando o noivo. Meu! Maquiagem do noivo ficou mais bonita do que a da mãe. É, eles passam aquele quilo de maquiagem que parece que você não tá com nada. Nossa, meu! Essa maquiagem é bem levinha, mas tem quilos de maquiagem. Nossa! Eles se maquiam super. Muito legal. Esse negócio dos 100 dias que você falou. Eu tenho um primo que... Agora ele tá morando, sei lá, na Nova Zelândia. Nem sei onde ele tá, mas... Mas ele tava namorando uma coreana. E toda vez, era 100 dias. Aí, lá, comemorando as potinhas. Aí, 200 dias. 300! Aí, eu... Meu Deus, por que tem que contar assim? Eles contam assim. Eu comemorei 100 dias com o meu... Chama Pegir, né? Que é a data. Pegir. Aí, ele... Coincidentemente, os nossos 100 dias era no dia do meu aniversário. Nossa! Aí, ele me deu o presente de aniversário e falou, Ah, hoje a gente faz 100 dias. Eu falei, nossa, não acredito. O dia do meu aniversário. Eu não tinha feito a conta, né? Aí, ele me deu o presentinho de 100 dias. Falei, ah, fofo. Muito fofo. É, amei.